Música Olá pra você conectado aí do outro lado, está no ar o Viva Cultura com a agenda de eventos que vão rolar aqui em Brasília Música E neste fim de semana tem jazz no Complexo Cultural da República, é 0800 Música A sexta edição do Festival República Blues faz uma homenagem a Celso Blues Boy, morto em 2012, e ao arquiteto e urbanista Lúcio Costa E pretende transformar Brasília no território do blues, do jazz e da música instrumental O festival que começou na sexta-feira passada, continua nesta sexta-feira dia 13, no Complexo Cultural da República, a partir das 19 horas Lady Laura e Dilo serão algumas das atrações, e a entrada é franca Música Música E outro ritmo que vai embalar o fim de semana é o pagode, confira E dia 15 de dezembro tem revelação e turma do pagode aqui em Brasília, às 19 horas, na ABB E os ingressos variam de 40 a 80 reais a meia E pra você que curte teatro, dá só uma olhada na dica que separamos pra vocês Os elos existentes entre as mulheres e as questões que são pertinentes a qualquer ser humano Busca de identidade, relações entre pessoas, busca eterna pela beleza e a busca pelo reconhecimento Os ingressos variam de 15 a 30 reais no espaço pé direito na Vila Telebrasília De quinta a sábado, às 21 horas, e domingo, às 20 horas E essas foram as dicas da agenda do Viva Cultura Espero que vocês tenham gostado, divirtam-se e até a próxima E até a próxima Rachina Tchau 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 Tchau